Oi pessoal, hoje eu venho com uma dica de aplicativo incrível, que na verdade não é um jogo, é um aplicativo de música, o nome dele é Sonza, está bem aqui, mas é esse azulzinho aqui e é meu aplicativo de música preferido. Primeiro você tem que criar uma conta ou já vai entrar automaticamente se você já tiver uma, ok? A primeira coisa a fazer, ele é um gerador de playlists que já tem ou de que os outros usuários fizeram de acordo com o que você está fazendo ou com o que você quer ouvir. Então, por exemplo, hoje é sábado de tarde, mas eu posso escolher quinta-feira de noite, por exemplo, entendeu? Então, é de acordo com o dia que você está. Então, aqui na página inicial a gente tem várias opções aqui. Working out, ou seja, fazendo exercício, relaxing at home, college life, editor's picks, driving and brand new music. Por exemplo, o que eu mais gosto é descobrir novas músicas, que é esse aqui. Então, vai ter vários estilos de música. Deixa eu diminuir o brilho aqui. Vai ter vários estilos de música. Today's Pop, Today's Indie, Today's Critical Favorites, Today's Dance Pop, Internet Famous e Today's Biggest Hits. Então, Today's Pop, por exemplo. Aí vai aparecer três playlists aqui. Vou escolher Today's Teen Pop, por exemplo. Vai ter uma Direction. Tá, vamos uma música boa, pra começar, né? Today's Light Pop, por exemplo. Just Give Me a Reason, da Pink, que eu amo essa música. Aí aparece a... Aí aparece o álbum aqui. A cantora, o nome. E você pode curtir a música. Aí aqui, você pode colocar a playlist nos favoritos, na estrelinha. Compartilhar por e-mail, Facebook, Twitter. Ou comprar o... Comprar o... A música no iTunes, tá? Aí aqui tem várias... Related Playlists, que é... Playlists que tem a ver com o que você tá ouvindo. Aí eu gosto de tirar print, assim, das músicas que eu gosto. E aí... A única coisa ruim desse aplicativo, que eu acho, é que você não pode ter uma certa vez... Tipo assim, você não pode ficar passando as músicas... Tem um certo número de músicas que você pode passar, entendeu? Então, meio que você é obrigado a ouvir quase tudo. Melhor banda do mundo. Tá, vamos deixar esse. Eu vou passar aqui pra vocês verem o quanto que não pode. Então, desculpa pelo inconveniente, mas a nossa licença musical diz pra gente... Pra limitar o número de músicas que você pode passar, que você may skip, a cada hora. Isso é ruim, isso é chato, mas esse aplicativo é ótimo pra você descobrir novas músicas, pra você ouvir, dependendo do seu humor ou do que você tá fazendo agora, entendeu? Aí tem vários tipos de coisas que você pode fazer aqui, ó, no menu. Você clica aqui. Aí tem o concert, que é a página principal. Aí atividades, o que você tá fazendo. Que é, por exemplo... Você acabou de terminar, né? Um relacionamento. Aí você vai aqui, Breaking Up. E coloca a trilha sonora. Referente ao que você tá sentindo agora, né? All good things, come to an end. Aí você vai aqui, por exemplo... E aí aqui, por exemplo... Moods, o que você tá sentindo. Gêneros. Esse aqui é pop, indie, rock e décadas. Tem até 2020. 1920, aliás. Aí você vê os seus favoritos aqui. Opa! Essas são as minhas playlists favoritas que eu costumo ouvir. Os recentes que você ouviu. E séries, coisas que você muda. Então, além disso, você pode, tipo, colocar um sleep timer. Que é quanto tempo você quer dormir. Por exemplo, cochilar, ouvindo as músicas. E aí, meio que te acorda automaticamente. E ainda tem o horário. Aqui, ó. Coloca, viu? Com 40 da tarde. Você vai dar a data e tal. E você aumenta o brilho ou diminui. Então, é muito legal pros amantes de música. Dá pra você descobrir muitas músicas. E dá pra você fazer tudo com músicas. Isso é muito legal. Às vezes você quer dormir com música. Às vezes você quer passear com música. Tem uma música pro que você quer. Aqui no Songza. Tá bom, gente? Então, uma dica do dia. Curta se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal. E favorita e compartilha pra ajudar a gente. Tudo bem? Aqui nos comentários você fala se você já conhecia o Songza. E também vai ter os links de download pro iOS e pro Android, se tiver, né? Então, recomendem aplicativos aqui nos comentários também, viu? Muito obrigada por assistirem. Muitos beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.